Olá pessoal, aqui quem tá falando é o Davi com o Rian, e como vocês estão vendo pipocar nas mídias sociais, o Azerbaijão voltou a atacar a Armênia, mas afinal por que oleodutos, gasodutos, expansionismos, terrorismo? O buraco é muito mais embaixo, eu vou tentar explicar pra vocês usando o mapa aqui da Armênia, pra que vocês possam entender um pouco o que que tá acontecendo. Aqui está a Armênia, e aqui está o Azerbaijão. Aqui, essa região laranja um pouco diferenciada, é o Artsakh, que nós sabemos que é a Armênia, a gente luta pelo reconhecimento, mas infelizmente o mundo não tá reconhecendo isso. Em 2020, quando falamos sobre a guerra, foi sobre essa área, conhecida como Buffer Zone, e o Artsakh tá bem no meio dessa área, que hoje está sob domínio do Azerbaijão. Essa é uma região muito tensa, e o Artsakh tem sofrido uma pressão muito grande desde a guerra. E vamos também falar sobre essa outra região aqui, na Kishevara, que também está fazendo parte desse atual confronto, que é uma região que sempre fez parte do território armênio, mas, no período da União Soviética, os russos deram, cederam para os Azeris no Tratado de Severes. E, em 2020, esse tratado não deveria mais ter validade dentro da Lei do Direito Internacional. Mas, ao longo desses anos, os Azeris apagaram todos os traços armênios da região, desmantelaram igrejas, monumentos, mudaram o idioma, e a população que nasceu aqui em Nakishevara acredita que nunca foi armênia, que não é armênia, que os armênios estão mentindo, mas é realmente herança armênia, é um território legal e histórico. E esse território do Azerbaijão tem um contato muito direto com a Turquia, que fica desse lado. E, juntamente, Azerbaijão e Turquia, por serem países muçulmanos, e usando a desculpa da Armênia ser um país cristão, os muçulmanos turcos e Azeris estão fazendo uma limpeza étnica para tomar essa parte do território armênio e abrir, não só uma estrada, mas o acesso entre essas duas regiões, que estão desconectadas. E, de maneira violenta, querendo atacar e dominar esse território, para dar andamento no projeto do panturquismo, que é uma unificação que só tem causado terror na vida de todos os países vizinhos. Todos esses territórios aqui, na região de Sirnik, Voyadzor e Gerharkunik, ou seja, a Armênia está sendo atacada a leste e a oeste. Esses dois lados estão atacando, e a Armênia, nessa região aqui, mais ao sul, está sendo atacada. Baku, a capital do Azerbaijão, está alegando que eles estão simplesmente respondendo a provocações de sabotadores armênios, que teriam plantado minas em Lashin e Kalbajar, territórios que os armênios tiveram que ceder ao Azerbaijão, com obediência aos acordos de novembro de 2020. E o Azerbaijão está alegando que os armênios colocaram minas, no momento de entregar, e atacaram também, bombardearam o território azerinho, mas não tem comprovação nenhuma, não tem evidências nenhuma que isso aconteceu, e Erevano já negou qualquer tipo de atitude hostil da sua parte, e quem realmente está atacando o terror aqui na Armênia são os azeris. Já tem registros até de drones do Azerbaijão, vistos sobrevoando Djemuco, um importante destino turístico lá na região da Armênia, que eu mesmo já gravei um vídeo no Conexão Armênia mostrando, tem vários turistas, é uma cidade linda, já tiveram drones sobrevoando, drones de guerra, o que assustou muito a população local. As cidades de Goriz, uma das principais da região de Siunic, também foi alvo de desfazes. E é triste ver as imagens e saber desse plano, esse plano terrorista de transformar toda essa região no neopanturquismo, que vai desde a Europa até a China. Então, se você está assistindo esse vídeo, e entendeu o que está acontecendo aqui, compartilha para as pessoas ficarem sabendo. O importante é que as pessoas saibam, porque estamos buscando defender uma causa nobre. A Armênia tem uma história que é patrimônio da humanidade, e infelizmente esse plano está buscando destruir isso. Recebemos a notícia agora à noite, às 20 horas do dia 14 de setembro, que houve um acordo de cessar fogo para essa noite, e o próprio Ministério de Defesa e Segurança da Armênia já anunciou que os pontos que estavam sofrendo ataque agora não tiveram mais nenhum disparo. Nós do Conexão Armênia sabemos que também a Turquia e o Azerbaijão têm investido muito para que a comunidade internacional não anuncie exatamente a verdade sobre esse conflito. Estão investindo para que sejam difundidas fake news. Por isso nós, Conexão Armênia, vamos tentar trazer para vocês as principais notícias. Fique ligado, agradecemos a confiança de vocês. Aqui quem falou foi Davi Currian, do Conexão Armênia. Batikas a todos.